E aí galera, beleza? Aqui o Snoop, tô aqui nesse vídeo O vídeo que vocês passaram no meu canal Ele tá na descrição, postam as tocas Fica com o trecho do meu vídeo aí, falou Não posso dizer pra Ellen Gazzanoli, né Ellen? Se você aparecer pelada aqui no palco, Ellen Poxa vida, eu vou fazer questão de chegar aí E sentar na sua cadeira Só pra você sentar em cima de mim E aí E aí E aí E aí E aí